Olá, o Minas Rural está no ar. A partir desta semana exibiremos uma série especial mostrando as ações da Ematéria MG em cada região do estado. E para começar a nossa série especial, vamos mostrar como o trabalho da Ematéria MG está transformando a vida das famílias no norte de Minas. Confira o que preparamos. Manejo integrado de sub-bacias hidrográficas recupera nascentes e garante o abastecimento de água para mais de 20 famílias em Ubaí. Programa Minas Sem Fome leva água encanada para famílias de Montezuma e Varzelândia, no norte de Minas. Orientado pela Ematéria, no município de Pai Pedro, um produtor cria alternativas para alimentar o gado. Ele usa a palma forrageira, planta resistente à região semiárida. A grave estiagem dos últimos meses preocupa mais a cada dia. No norte de Minas, em muitas cidades, agricultores estão perdendo a produção. Milhares de peixes do rio São Francisco morreram. E muitos municípios decretaram situação de emergência há tempos. Mas em Ubaí, o produtor Diomério Pereira Fonseca, depois de ter sido convencido pelos técnicos da Emater a fazer intervenções para preservar o solo e controlar a erosão, colhe os frutos de seu investimento. E não se arrepende nem um pouco. Nesta propriedade de 50 hectares, seu Diomério guarda um tesouro. Uma nascente que durante muitos anos abasteceu mais de 20 famílias da comunidade de Engenho no município de Ubaí, norte de Minas Gerais. Foi muitos anos. Foi mais de 40 anos. Eles pegando água aqui, sempre lavando roupa ali. Eu plantei horta lá com essa água daqui, não tenho ideia. E foi encurtando, encurtando. Mas agora, com fé em Deus, ela vai voltar. O córrego já dá sinais de recuperação. E depois de ficar praticamente seco, a água volta a brotar. A vegetação no entorno também já não é mais a mesma. Resultado das intervenções do projeto de manejo integrado de sub-bacias hidrográficas. Construção de terraços, bacias de captação de água de chuva, cercamento de matas ciliares e da própria nascente. Aqui dentro dessa área aqui de nascente que foi cercada, o ano passado, nesse período, a gente não observava essa quantidade de mata aqui dentro. E a recuperação aqui, ela foi natural. Convencer seu Diomero a fazer na propriedade dele as intervenções para a preservação do solo e controle de erosões não foi difícil. Afinal, na comunidade, ele sempre foi o maior guardião dos recursos naturais. Alertando os vizinhos sobre a necessidade de conservação. E sempre a gente fala com eles, olha, não desperdiça a água, que a água é a pioridade. Sempre eu falo com eles, porque uma hora que tiver uma crise ruim aí, é hora de sofrer demais, né? No primeiro momento, o proprietário, ele se achava que ele ia ficar prejudicado, né? E ele ia cercar a mata dele, tirar uma área dele, ia ficar com menos terra. Mas o maior beneficiado seria o pessoal de baixo, né? Então, mas assim, o pessoal foi entendendo o projeto e acabou, né, absorvendo isso e muito bom. Outras 27 propriedades do município de Ubaí já receberam as intervenções do projeto de manejo integrado de sub-bacias hidrográficas e já estão servindo de modelo para outros moradores. Esse trabalho foi feito na bacia do córrego Jatai. Esse trabalho, a gente começou ele... Nós dividimos o córrego em três divisões, né? O terço superior, o terço médio e o terço final. Então, o trabalho foi priorizado na parte superior, né? Sempre assim, identificando as nascentes, identificando os códigos onde estava tendo mais erosões. Além da nascente, seu Diomério também usa uma cisterna e garante que a vazão da água também aumentou depois do trabalho de preservação. Não falta. Minha cisterna, eu dou água com criação, eu abasteço a casa e meu menino também abastece com água da cisterna. Agricultor familiar, seu Diomério vive principalmente da produção de leite. Segundo ele, depois dos terraços e das bacias de captação, ficou mais fácil manter a criação. Até o pasto aí no lugar arenoso, está brotando mais rápido. Se não fossem esses terraços aí, eles não estavam brotando igual, tá, não? Com as bacias segurando a água, os pastos conservam mais verde perto. As águas da terra arenosa não vão embora. Sustentam mais. A erosão não vai embora nas primeiras chuvas, tá entendendo? E, com tudo isso, melhora sobre os pastos, melhora sobre as águas. Esta é uma das 23 bacias de captação construídas aqui na propriedade de Seu Diomério. Em menos de dois anos, ela já está, assim, completamente tomada de areia que foi trazida pelas enxurradas. Nós estamos aqui a cerca de 25 quilômetros do rio São Francisco. E se não fosse essa contenção, toda essa areia já teria chegado até o leito do rio causando assoreamento. Não seria interessante ela ter entrado naquela areia ali. Mas aquela areia, se não tivesse passado naquela bacia, ela ia parar lá no rio São Francisco. Agora a gente pode observar que aqui na propriedade de Seu Diomério foram construídas 23 bacias. E, até agora, se a gente observar, foi só uma ou duas que aconteceu aquela que encheu de areia. As outras, para baixo, elas estão com a água limpa, estão com a água, mas não assoreou ainda. E ali também, um projeto ali também é interessante, futuramente, vir e limpar. Vim em uma máquina, alguma coisa, e limpar aquela bacia. Um dos programas desenvolvidos pela Emater é o Minas Sem Fome. Que busca assegurar segurança alimentar e nutricional, redução da pobreza, resgate da cidadania e inclusão produtiva da população. Só em 2013 e 2014, o Minas Sem Fome contemplou 250 mil agricultores com projetos de horticultura, avicultura, piscicultura, apicultura, feiras livres e outros. Com os sistemas de abastecimento de água, 23.500 famílias foram beneficiadas. No próximo bloco, vamos mostrar a emoção das famílias do norte de Minas que, com o programa Minas Sem Fome, passaram a ter água encanada em casa. Eu volto já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho